Como estudar a anatomia no desenho. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu desenho um corpo do zero e as estruturas de cada parte do corpo. Eu vou separar o vídeo em algumas partes pra poder guiar vocês e eu vou ensinar cada coisa separadamente. Vocês já devem ter percebido por outros vídeos meus que eu defendo bastante esse negócio de estudar cada parte separada porque foi um negócio que me ajudou muito a evoluir. Então fica até o final do vídeo porque no final eu mostro como aplicar a estrutura em poses mais dinâmicas. Lembrando que o que eu vou ensinar aqui é só o meu jeito de fazer as coisas, tá? Não é uma regra, não é uma lei mas é uma estrutura que é bem simplificada pra vocês entenderem e conseguirem fazer um corpo com mais facilidade. E antes da gente começar já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho pra não perder as notificações. Primeiro passo Estude formas 3D. Um torso, ele pode ser representado tanto com um círculo como com um quadrado. Mas a questão é ambos são formas geométricas. Então pra conseguir fazer o corpo com uma profundidade, com perspectiva você precisa ter o domínio de formas em 3D. E muita gente acha complicado essa parte mas essa é uma das partes mais fáceis na verdade. Você dá pra aprender rápido. Você só vai precisar pesquisar algumas referências. Você pode usar objetos que estão ao seu alcance como referências pra estudar formas 3D. Por exemplo, eu peguei aqui um objeto cilindro. Você pode usar ele, observar ele de diferentes ângulos e ir reproduzindo um papel pra ir treinando. E se você não tivesse tantos objetos disponíveis pode ficar à vontade pra usar imagens na internet porque tem muitas referências de formas disponíveis na internet. Agora que você já tem o estudo das formas 3D eu vou passar pra vocês as estruturas que eu uso nos meus desenhos. Eu vou começar pelo torso eu faço a cabeça primeiro aí eu demarco uma linha que corresponde à linha da coluna nossa coluna e aí eu faço dois risquinhos que são a clavícula e o quadril em seguida eu faço um formato que limita a caixa toráxica e pro quadril eu faço tipo uma caixinha tipo assim esse formato aqui de cueca eu acho agora eu vou tentar explicar como eu faço braços eu basicamente começo com o ombro e dependendo da posição e do ângulo eu faço um círculo ou um meio círculo assim eu faço linhas guias pra demarcar o braço e eu vou usar cilindros pra fazer a estrutura assim pro cotovelo eu faço um formato assim de meia lua também uma dica muito muito importante que eu não lembro de ter mencionado no vídeo é faça a mão primeiro que o braço quando ela estiver numa posição muito específica tipo ah se for só um boneco parado com a mão pra baixo sabe normal tipo só com a mão assim aí aí ok tudo bem só que quando ele estiver por exemplo com a mão na cabeça ou com a mão na cintura ou pegando alguma coisa no ar faz a mão primeiro que o braço o braço é uma extensão da mão então é só desenhar conectando a mão ao ombro através do braço tipo você desenha primeiro a mão e esse espaço livre aqui é pra você fazer o braço se você fizer o braço primeiro talvez você não consiga encaixar a mão exatamente onde você quer encaixar então eu uso muito isso agora eu vou tentar explicar como eu faço pernas eu vou fazer primeiro a estrutura que eu mostrei na parte que eu faço o torso pra eu colocar as pernas direitinho e assim é quase a mesma coisa dos braços eu faço uma linha guia primeiro eu marco os joelhos e faço outra linha pra canela e depois eu vou só fazendo os cilindros assim como eu fiz nos braços só compondo a estrutura é assim que eu faço as principais estruturas agora que vocês já tem a estrutura eu vou mostrar pra vocês algumas proporções e algumas diferenças do corpo masculino pro corpo feminino tá lembrando que são só proporções comuns que a gente vê na sociedade não significa que não existam exceções tá sempre podem existir exceções enfim aqui no corpo feminino o torso ele é ele é menor que o quadril tá o quadril ele vai ser um pouquinho mais mais largo que o torso e no corpo masculino é ao contrário o torso geralmente é maior e o quadril menos largo outro ponto também é que o corpo masculino ele é mais quadrado assim e o corpo feminino ele tem mais curvas e acho que é isso gente não tem muito o que falar é isso aí agora que você já tem domínio das formas estrutura e proporções eu vou tentar ensinar a vocês como vocês aplicam todos esses conhecimentos em uma pose um pouco mais dinâmica que expressa um pouco mais de movimento ok agora eu vou tentar mostrar como eu coloco isso em prática com poses mais dinâmicas porque essa estrutura assim ela é maravilhosa pra fazer essas poses mais complicadas que expressam mais movimento então como sempre eu começo pela cabeça aí eu tô usando essa referência aqui dessa moça lutando depois eu puxo aqui a linha né da coluna e a clavícula que a dela tá um pouquinho curvada por causa do ângulo e o quadril dela também já que ela tá com a perna um pouco levantada como ela tá meio de lado a gente vai fazer a gente vai usar as formas 3D que eu comentei no início do vídeo agora eu coloco as pernas né como eu já mostrei agora que você sabe a estrutura você só precisa praticar quando você for praticar tenta usar poses mais dinâmicas possíveis com referências por exemplo de pessoas dançando pessoas correndo pessoas praticando esportes pessoas fazendo algum movimento pode ser tipo cenas de filme de ação que as pessoas estão em uma luta você pode praticar desse jeito isso ajuda muito a criar uma noção de perspectiva e a entender as articulações e como elas funcionam e ficou assim eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma e antes de encerrar o vídeo eu quero só responder alguns comentários que vocês me fizeram Emanuele Santos perguntou qual sketchbook você recomenda? eu uso o sketchbook da canção é esse daqui ele é A5 e assim gente ele é maravilhoso tem outras marcas muito boas mas particularmente essa aqui é a minha favorita e outra opção muito boa são os da Faber-Castell mas especificamente aqueles blocos de folha que vem várias folhas porque essas folhas aí são de uma qualidade excelente Didi perguntou como você descobriu o seu estilo de desenho? eu sempre tento mas não funciona comigo é todo um processo tá? é bastante demorado pra você descobrir então não é depois de um treino ou dois que você já vai formar o seu estilo tá? leva bastante tempo o que eu fiz foi primeiro de tudo separar a arte que eu gostava de ver e a arte que eu gostava de fazer sabe? você tem que pegar a referência daqueles artistas que você fala hum eu queria desenhar assim e pegar várias referências deles e se inspirar neles e se você quiser saber mais sobre isso eu já tenho um vídeo aqui no meu canal eu tenho um vídeo inteiro sobre esse tema e ele tá bem completo então vale muito a pena você assistir se você tem dúvida de como descobrir seu estilo e tem vontade de ter um próprio estilo de arte Mimi perguntou moça como você aprendeu a desenhar então gente foram alguns anos tá? de prática a verdade é que eu não lembro quando que eu aprendi a desenhar mas como muitas pessoas eu também comecei replicando aquilo que eu via eu não comecei criando coisas do zero tá? eu pegava uma imagem copiava exatamente como a imagem então eu fui aprendendo a desenhar dessas cópias que eu fui fazendo e depois de um tempo eu senti vontade de criar meus próprios personagens minhas próprias obras do zero muito obrigada por ter assistido até aqui e se você gostou do vídeo e gosta de conteúdo de artes e desenho já se inscreve no canal deixa o like e compartilha o vídeo e é isso espero que tenham gostado tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto